48, 50, quase 49, vem o time, o Alessandro Grandiano levantou na boca do gol, o Áfalo sobe de cabeça, corta, Moraes na sobra, um rebote pela ponta, faz abertura, pra boca, vinha de fundo, Diego Silva aperta na marcação, Douglas protegeu, puxou pra pé na direita, levantou, bola desviada, GOOOOOOOL! E sempre é futebol, GOOOOOOOL! André Santos de primeira, escorando o cruzamento, perna esquerda, não deu pra René fazer milagre dessa vez, 49 minutos, Douglas cruzou de pé direito, André Santos, no bate pronto, no sem pulo, com o pé esquerdo, René ficou parado, como que não acreditando, o jogo não tinha terminado, deu 49 minutos, E o timão faz do jeito que a fiel gosta, com sofrimento, com o coração batendo forte, mas acreditando, o torcedor de pé, aguardando o fim do jogo, esperando um gol, E sai aos 49 minutos, no segundo tempo, com a cara do Corinthians, gol corintiano, gol de André Santos, gol do jeito que a fiel torcida gosta, Corinthians! Grau neles André Santos, grau neles, grau neles André Santos, André Santos marca, fazendo a fiel torcida, muito baixa vez do Pacaembu, Termina o jogo no Pacaembu! Corinthians! 1, André Santos, 1, André Santos, do jeito que a fiel gosta, com sofrimento, no final, aos 49 minutos do segundo tempo, Corinthians, gol! Barueri! Barueri! Barueri valente, com 9 em campo, Barueri no final perde, 0 pro Grêmio Barueri, o timão ganha!